Nos preocupam os usos desses mecanismos, dessas possibilidades de novos crimes que são praticados em detrimento das pessoas, mas quando V. Exª descreve que havia entre as notas, as providências, a possibilidade de V. Exª ter, inclusive, determinada própria prisão, eu começo a não me preocupar mais só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente, além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência, porque aí V. Exª se autoprender por uma falsificação num órgão que é presidido por um colega de V. Exª é um salto triplo, carpado, criminoso, impressionante, só para acentuar a minha preocupação com a desinteligência natural ao lado da inteligência artificial. Se autoprender, deixa eu explicar o porquê, né? Que falsificou uma andada de prisão. Uma andada de prisão, eu mesmo assinando. Nem salvar Sandir, que ele não ia se autoprender mandando alguém fazer isso, uma falsificação. Bom, V. Exª, sempre muito educada, disse a desinteligência natural. Eu chamaria burrice mesmo, natural, achando que isso não fosse ser descoberto. Agora, alguns não conhecem, principalmente aqueles que nos ouvem, uma vez emitido um mandado de prisão e colocado dentro do sistema do CNJ, imediatamente isso vai à Polícia Federal, todos os aeroportos. Então, o crime tipificado aqui, descrito pela Procuradoria, se consumou porque em todos os aeroportos, portos e toda a Polícia Federal, esses mandados de prisão estavam emitidos e a soltura de alguns criminosos também. Após isso aqui, o sistema de defesa informática do CNJ aí captou e conseguiu anulados. ... .